Estamos de volta com mais Boa Semana para você nesta manhã de sábado. Obrigada a você. Acompanhe a gente também pelo YouTube da Band Piauí. Você vai lá, clica e tem um programa Boa Semana para você assistir a qualquer hora do dia, tá certo? Bom, agora eu vou chamar para vocês o quadro que ensina você a fazer pratos deliciosos. Com vocês, bom apetite com o Marquinhos. Oi pessoal, eu sou o Chef Marquinhos e hoje a gente vai aprender uma receita especial, deliciosa e super prática de fazer. Estou falando do frango crocante do Chef Marquinhos. Vamos aos ingredientes. É muito simples e fácil. O frango é temperado somente com o sal do Himalaia, que é o sal rosa, e a pimenta do reino branca, certo? São dois temperos apenas que a gente faz para temperar. Depois de temperado, a gente vai empanar na farinha de trigo peneirada, certo? Pronto. Pega a farinha de trigo já peneirada, passa e envolve bem envolvido no trigo, na farinha de trigo. Depois, quando estiver envolvida dessa maneira, frita em óleo bem quente. Pronto. E agora que você já aprendeu o passo a passo de como fazer a receita do delicioso frango crocante, agora a gente vai com o prato pronto, destacando que ele pode ser acompanhado com arroz à grega, uma farofa crocante e uma super salada verde, tá certo? Tá, então esse foi o nosso Boa Semana deste sábado. Muito obrigada você que acompanha o nosso programa, que sempre vai ao ar de 8 a 8h30 da manhã, por causa do horário de verão, mas quando voltar na programação normal, o nosso horário vai ser de 9h a 9h30. Muito obrigada por você nos acompanhar. E se quiser assistir o nosso programa a qualquer hora do dia, depois do sábado, claro, depois da manhã de sábado, é só acessar o YouTube da Band Piauí. Muito obrigada, beijo e boa semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma